E aí, o que é que tá perguntando? Você tá com oitenta e...? Oitenta e quatro. Oitenta e quatro. Se você fizer agora um balanço do que foi sua obra, você acha que ela correspondeu ao que você queria fazer? Ficou faltando alguma coisa? Não. Eu sempre tive uma diretriz e eu consegui fazer exatamente o que eu queria. Era difícil, primeiro, porque tinha que arranjar motores, eu queria movimentar alguma coisa no espaço. Era ainda um período que aqui não tinha arte cinética. A sua ideia de movimento no espaço é de um espaço extremamente lento. Você não tem essa sensação dinâmica de que tudo tá correndo. É uma espécie de lentidão, devagar, que de alguma maneira se opõe ao mundo da tecnologia de hoje. Mas eu não tava pensando exatamente na tecnologia e no movimento que era esperado de mecanismos. Então, eu me concentrei no primeiro projeto, era mesmo conseguir um movimento mais lento, assim, pra poder perceber. Quando a ideia vem, eu começo a executá-la imediatamente. Mas, às vezes, eu tenho que fazer um rascunho, uns apontamentos e, durante a execução, eu vou mudando muito as coisas. Não é tudo planejado. Você não vai parar, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não consigo, possa ter um tempo para a gente. Eu vou responder. Você não vai parar? Eu vou responder. Obrigado. Eu tenho muitas ideias. Isso é uma coisa que vem praticamente de dentro. Eu não fico impressionado com as coisas materiais que ficam me rodeando. Geralmente é um processo um pouco intuitivo, um pouco racional. Enfim, eu acho que o que eu consigo fazer é porque eu me concentro muito naquilo. E eu consigo praticamente dominar todos os aspectos que envolvem esse trabalho. Então, às vezes, eu estou vendo que eu preciso de parafusos ou alguma coisa. Eu vou trazendo e eu ainda não sei como vou manipular ele. Mas, enfim, eu acabo conseguindo de uma maneira ou de outra. A sensação que eu tenho, com muita frequência do trabalho do Palatznik, é que ele capta um mundo que se faz desfazendo ao mesmo tempo. Não é um mundo acabado, não são imagens fixas, você está entendendo? E que se desgastam por deterioração. Quer dizer, é um mundo que está sempre se fazendo. Fazendo e desfazendo. Porque a mancha surge, integra com outra cor, você desaparece. Quer dizer, o movimento guarda a memória do outro movimento. E ele seria uma espécie de coautor, quase. Os artistas seriam uma espécie de vice-deus na Terra. E ele seria uma espécie de coautor, quase um mundo que está se fazendo. E ele seria uma espécie de coautor.